Ah, não! Eu pisei nela! Puxa, peguei! Ela já viu dias melhores, não é? Está pensando no mesmo que eu? Hora do desafio! Este será o nosso melhor trabalho até o momento! Quem não gosta de um bom banho? Principalmente se tiver açúcar! Você acha que tudo isso vai caber lá? Aqui está! Ela pode usar isso também! Aqui está, senhorita! Uh! E esta escova também é necessária! A esfoliação é a chave para uma pele macia! Não é uma sensação ótima? Ah, sim! Muito boa! Ficou novinha e folha! Arrasamos! Quem é aquele? Ei, pode entregar isso para a Barbie por mim? O que está escrito? Ele está convidando a Barbie para o baile de formatura! Então? Sim! Legal! Ah, é tão romântico! Temos trabalho a fazer! Há mais pontas duplas do que posso contar! O que só pode significar uma coisa! Hora de cortar o cabelo! Vamos ver aqui! Um centímetro aqui! Ok! Tá na hora! Não se preocupe, Barbie! Não vai doer nem um pouco! E vamos tirar bastante! Ele disse bastante? Tem certeza de que você sabe o que está fazendo? Oh, sem dúvida! É melhor eu assumir! Oh! Ei! Confie em mim, Miles! Olivia, não! As coisas estão prestes a ficar agitadas! Não! Não aguento ver! É o que está na moda hoje em dia! Deixa comigo! Não se preocupe! Aposto que ela já está se sentindo melhor! Só falta um pouquinho! Pronto! Cadê meu cabelo? Que tragédia! Todas aquelas madeixas lindas! Que desperdício! Espere um pouco! Como isso veio parar aqui? Ei! Me dá isso! Você quer cabelo? Sente-se! Isso pode demorar um pouco! Tem muitos buracos nessa cabeça! Mas vou pegar todos eles! Não se preocupe! Já posso dizer que vai ficar fabuloso! Dê uma olhada em todas essas camadas! Uau! É meu melhor trabalho até o momento! Gostou, Barbie? Acho que sim! Ei! O que está fazendo aí? Oh! Arranhões de amor! Pra mim? Cabelo azul, hein? Tá bom! Ah! Droga! Hã? Olivia? Olá! Uau! Seu cabelo! É tão azul! Acho que se pode dizer que me senti inspirada! Não tenho problemas com isso! Pronto? Sim! Acho que tá bom! As medidas precisam estar corretas! E a cintura? Como eu suspeitava! Sim! Vamos começar! Tá na hora de cortar! Uh! Estamos chegando a algum lugar! Isso deve funcionar! O que acha dessa cor? Gosta? Credo! Não! Melhor não! Ué! Que horror! Estes! Hã? Respire! Respire! Isso é moda! Não consigo ouvir! O quê? Temos que fazer melhor do que isso! Espere um pouco! O balão! Aqui está! Sopre! Assim! Sim! Você está conseguindo! Isso vai te acalmar imediatamente! Não tem de quê! Onde eu estava mesmo? O que está acontecendo aqui? Deixe-me ver isso! Acho que posso usar isso! Sim! Você vai adorar! É só esperar! Primeiro dobre o balão vazio ao meio! Em seguida, corte a ponta! Agora faça o mesmo na base! Muito bom! Agora desdobre o balão e deslize-o para cima, sobre as pernas dela! O ajuste perfeito! Mas ainda não terminamos! Quem não quer ter uma cintura bem marcada? E um pequeno colete dá um toque especial! Para mim está completo! Ela está pronta para uma sessão de fotos! Adorei o material! Ei! É um ótimo começo, mas há mais trabalho a ser feito! Ela precisa fazer as unhas! Uau! Vão ficar compridas, hein? Não se preocupe! Vou cortar depois! Ela não vai conseguir fazer quase nada com elas! É por isso que eu vou cortar! Perfeito! E estas? Legal! Mas ainda estão muito afiadas! Vamos lixar um pouco! Uau! Que som horrível! Tudo valeu a pena! Ela está pronta! O trabalho em equipe faz os sonhos se realizar! Hã? Toca aqui! Toca aqui! Aqui está! De nada! Você acha que ela realmente o ama? Não sei! Espere! Ela está balançando a cabeça! Ah! Shhh! Oh! Vejam! É a Barbie! Ela roubou o celular! Agora é meu! Oh! Quanta grosseria! Espere um pouco! Eu resolvo! Na verdade, já sei! Vou fazer um celular pra ela! Fofo, não é? Mas por que não adicionar um pouco de brilho? Por exemplo, com isto! Vou revestir a borda com ele! Vou continuar até o fim! O fato de ter cola também ajuda! E tem o tamanho perfeito! Mas falta colocar algumas coisas aqui! Como um pouco de dinheiro, querida! Este plástico vai manter tudo no lugar! Tudo fica melhor com um pouco de glitter! E eu tenho muito espalhado por aí! Perfeito! Se é que eu posso dizer isso! Oh! Ficou uma gracinha! Você que fez! Sim! E é todo seu! Funcionou! Onde estávamos? É bom que essa coisa tenha Wi-Fi! Quer assistir? Estamos prontos! Só preciso obter o ângulo certo aqui! Esse vídeo é hilário! Adoro! Se meus cálculos estiverem corretos... Ei, está sentindo esse cheiro? Deve ser você! De jeito nenhum! É ela de novo! Abaixa os braços, garota! Essas axilas estão ardidas! Não aguento mais! Vou entrar! Agora fique quieto, ok? Não consigo respirar! Quanto drama! Não se preocupe! Eu cuido disso! Bem-vinda ao salão de beleza, Barbie! Depois de depilar, você nunca mais vai querer parar! Peguei! Viu só? Eca! Que pelos grossos! Ufa! Não sei o que acabou de acontecer! O cheiro está melhor! E veja como a pele ficou lisinha! Nunca vi nada igual! Faça a minha também! Também quero ter sovacos lisinhos! Ah! O que você acha, Barbie? Ah, não faça isso! Não mesmo! Você ouviu a boneca! O quê? Não está tão ruim assim, tá? Uh! Eu deveria começar a usar desodorante! Tô com tanta fome que poderia comer um boi! Idem! Tô morrendo de fome! O que é isso? Também sou com fome! Me alimentem! Ah, tô me sentindo mal! Já sei! Acontece que tem um bolo aqui! Bem, um bolo super pequeno! Toma! Credo! Puxa! O que damos a ela? Não sei! O que você quer? Minha bolsa? Oh! Ela quer sua própria bolsa! Eu posso resolver isso! Você quer esta coisinha! Oh! E estes também! Vai ser moleza! Mas primeiro vem a cola quente! Em seguida, cole as miçangas! E depois de algum tempo, ele vai ficar assim! Falta um pouquinho! Ah, sim! Terminou! Ficou perfeito! Mas poderia ter mais uma coisa! Como esta corrente! Bum! Foi fácil! É a bolsa mais bonita que eu já vi! E é toda sua! Hã? É minha? Super legal! Não houve problema algum! E agora? Preciso fazer xixi! Sério? Espere, Miles! Ela pode usar isto! Está vendo? É um mini vaso! Viu só? Pode usar! Oh! Ah! Está vindo! Que cheiro horrível é esse! Vamos sair daqui! Ah, que alívio! Com certeza você percorreu um longo caminho! Sério, Miles! Esse novo visual nos deixou emocionados! Isso que é uma mudança de visual, né? Está ficando tarde! Vejam! É o Ken! E ele está em um cavalo! Oi! Ela está esperando por você! Vai em frente! Você está pronta! Segure firme! Uau! Que lugar é esse? Fizemos um bom trabalho! Adoro um final feliz! Minha nossa! Quanto brinquedo! Ei! É meu! Tira a mão! Eu vi primeiro! É isso? Ouvi que tinham brinquedos! Uh! Uma boneca! É minha! Mas eu quero ela! Demorou! Então você quer fazer isso mesmo? Ei! O que é aquilo ali? Hã? Não acredito que funcionou! Ah! Que sacanagem! Este é o pior dia de todos! Espera! É uma boneca? Ah! O que você está fazendo aqui? Deve estar assustada e sozinha! Tudo bem! Eu te cuido! É a boneca dela? Ha! Que trágico! Hã? Você fez uma inimiga para a vida! Eu deveria estar com medo! Sério! Vocês combinam perfeitamente uma com a outra! Chega! Basta disso! Você jogou cocô em mim? Ah não! Minha boneca! Ah! Você não é mais tão glamourosa como era! Não me leve a mal! Mas você está uma sujeira! Sujeira! Sério! Está fedendo! Urgh! Quem está rindo agora? Espera! O que está acontecendo? Onde estamos? Ainda bem que vocês vieram comigo! Aquela boneca está falando com a gente? Você está sentada perto de um oriço azul e está chocada com uma boneca que fala! Me dá um segundo! Essa é a parte divertida! Como ela está fazendo isso? Agora sim! Estou tão feliz em vê-las! Uau! Ela é tão linda! Vocês são muito gentis! Vamos fazer uma transformação! Bem, suas bonecas farão! Você ouviu isso? Isso é bem o que você precisa! Quando começamos? Vocês têm uma hora para transformar suas bonecas de mendigas em gatas! Uh! Que fofo! Eu arrasaria neste look! Chapéus estão super em alta! O que devemos fazer primeiro? Acho que a sua boneca precisa de um tratamento facial! Uh! Nem acredito que toquei nela! Não dê ouvidos a ela! Você é linda! Você viu? Ela tem cara de pizza! É tão engraçado! Eu vou dar um jeito nisso! Prometo! Espera! Tive uma ótima ideia! Fique à vontade! Desculpa! Eu não resisto! Uh! Parece bom! Depois que estourar, não pode parar! Uau! Que esguicho! Você tem uma mira boa! Uau! Bem na boca! Que espinha ridícula! Agora vamos remover essa goma! Você tem que usar um produto de limpeza facial! Vai fazer toda a diferença! Mas não vou mentir! Eu poderia fazer isso o dia todo! Acho que foram todas! Agora vou fazer uma máscara facial em você! Esguicho essa cola em uma tigela! Então adiciono glitter! Fica bonito e vai agir como esfoliante! Tem que ficar uma mistura bem uniforme! Então aplico com um pincel! Sua pele ficará brilhando! É como fazer uma obra de arte! Você será minha obra-prima! Minha grande criação! Agora começa a mágica! Não vai demorar muito! Vou usar a pinça pra remover! Tô tão nervosa! Mal posso esperar pra ver como ficou! Não precisamos mais disso! Ainda tem muita coisa pra ser feita! Essa caneta vai ser útil! Aquele batom não tá te ajudando em nada! Este preto fica bem melhor! E que tal um pouquinho no nariz? E agora? Hum, já sei! Vou esfregar este cotonete no meu batom! Tem que ficar bem coberto! Perfeito! Aí dou batidinhas na sua bochecha! Agora do outro lado! O que você tá fazendo? Uau! Não acredito! Por que estamos brincando? Temos tanta coisa pra fazer! Olha aquele vestido! Eca! Já era! Ficou frio aqui dentro? Tudo bem! Eu sei o que estou fazendo! Vou precisar aplicar essa espuma de barbear! Aí pega o meu barbeador! Você tem sorte que eu tenho a mão firme! Suas pernas ficaram bem lisinhas! Uou! Quando foi a última vez que depilou? Deixa pra lá! Todas temos dias daqueles! Agora é hora de mergulhar na banheira! Você vai ficar bem relaxada depois! Como está a temperatura da água? Quente é suficiente? Pode ser que tenha que esfregar bastante! Aaaaaaah! Que? Não é tão ruim! Ok, ótimo! Vou tentar outra coisa! Que tal isso? Vou precisar de sabonete! Uou! Olha como vai! Parada! Não quero nenhum acidente! A sensação é boa! Eu adoraria uma sessão de mimos! Talvez você queira aprender a respiração nessa parte! Quero tirar toda a sujeira! Tá ficando bom, hein? Você disse algo? Uou! Onde você conseguiu aquela mini banheira? Sua boneca tem muita sorte! Tá vendo isso? O que você disse? Hã? Sim, também estou com fome! Sempre venho preparada! Tenho uma cesta de lindos lanches saborosos! Tô sentindo o cheiro de comida! Comidinha deliciosa! Hum, adoro os salgadinhos! Quero mais! Tem toda essa crocância! Olha só! Ela tem migalhas no cabelo! O que é isso? Ah, não! O que eu fiz? Desculpa! Não tá saindo! Tá bem preso aqui! O que eu vou fazer? Deve ter algo que eu possa usar! Só um segundo! Hum, devo... Nhoink! Vou pegar isso! Ela nunca vai saber! Agora vamos nos livrar daquele cabelo! Eu nunca fui fã do seu cabelo! É bom experimentar algo novo! Você sabe! Experimentar de vez em quando! Talvez você goste de ser careca! Não! Eu tava errada! O que devemos fazer? Espera! Essa deliciosa bala em fio tá me distraindo! Hum, isso me lembra algo! Já sei! Você voltará a ter cabelos longos e esvoaçantes! E tudo o que precisa de minha tigela de balas em fios! Vou te mergulhar na tigela! Não queremos perder nadinha! Vamos ver como ficou! Uau! Ficou deslumbrante! Essa cor realmente fica bem em você! Mas talvez esteja longo demais! Acho que temos que cortar seu cabelo! Mas não vou usar tesoura! Isso vai acelerar as coisas! Acho que pode dizer que seu cabelo está iluminado! Um pouco mais... Tá esquentando aqui dentro? Assim tá bom! Que diferença! Hum, tem um cheiro bom! Aquela comida parece boa! E tentadora! Só tem um jeito pra isso! Ei, Pikachu! É minha velha amiga! Posso comer um pouco do seu lanche? Certo! Pode pegar! Uh, refri! Meu favorito! Com licença! O gás faz cócegas na minha língua! O sabor é ótimo! Todo esse trabalho me deu sede! Ah, era bem isso que eu queria! Hã? O que eu fiz? Seu cabelo tá azul! E ficou incrível! Temos quase o mesmo cabelo! Deveríamos cortá-lo! Não se mexa! Vai ficar pronto rapidinho! Oh, yeah! Essa é você de verdade! Ei, dá licença! Estamos quase prontas! Uau! Que coisa linda! Agora parecemos gêmeas! Até a Pikachu está tentando se parecer com a gente! Não diga uma palavra! Ah! 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 Achim! Minhas alergias! Achim! Isso é tudo culpa sua! Ups! De qualquer forma, eu tenho coisas mais importantes pra fazer! Como colocar essas orelhinhas fofas na minha boneca! Oh, ela é linda! Achim! Ah, dá pra falar mais baixo? Não use! Ah, é só um pouco de diversão! Descontrai! Hum! Suas roupas parecem gastas! E essa cor realmente destacaria seus olhos! Acho que estou me tornando uma designer de moda! Começarei dobrando o tecido! Vou cortar nessa linha! Quero manter o mais perfeito possível! Posso deixar as sobras de lado! Agora vou abrir o tecido e fazer outro corte no meio! Mas vou parar um pouco antes da dobra! Depois colocarei minha boneca sobre o tecido! Só preciso tirar algumas medidas! Tem que ser bem precisa! Agora pode relaxar! Vou dobrar o pano novamente e faço um pequeno corte próximo ao vinco! Estas serão as mangas! Vamos experimentar! Você vai ficar muito glamurosa! Vou prender na parte da frente! E é isso! Você tem um vestido novo! Uh! Uh! É perfeito! Nada mal! Mas eu também criei uma roupa pra minha boneca! É azul, naturalmente! Fiz até os tênis! Eles realmente dão um toque final ao conjunto! Ela lembra alguém? Sou eu! Estou falando de mim! Uou! Me esqueci completamente dos acessórios! Preciso fazer algo a respeito! Já sei! Você vai precisar de um par de orelhas! E um rabo! Não me pergunta onde consegui isso! Ahm... Já volto! Uh! Deixa eu ver! Vamos! Mostra! Tcharam! É uma mini eu! E dá uma olhada nesses saltos! Você já viu algo assim? Estou muito feliz! Fiz um ótimo trabalho! Fez mesmo! Oh! Quase esqueci! Preciso acrescentar mais uma coisa! Tenho esse slime super pegajoso! Ele é bem elástico! E é bem o que eu preciso! Vou pressionar a mão da minha boneca dentro do slime! Preciso cobri-la! Ela vai deixar uma fina camada nas mãos dela! Então preciso aquecer! Isso irá endurecer o slime! Até virar luvas customizadas! Com ajuste perfeito! Como ela está? Acho que está na hora de brincar! Oh! Elas já são melhores amigas! Elas têm muito o que fofocar! Amiga! Adorei essa roupa! Será que tem amarela? Vou te apresentar pra minha estilista! Você é a melhor! A gente poderia almoçar! Todas essas bolsas são lindas! Não consigo decidir qual pegar! Olá! Elas são tão grossas! Conheço uma delicatessen ótima! Ei! Aqui! Oh! Oi! Preciso da ajuda de vocês! Será que pego a bolsa azul? Ou amarela? É muito difícil! O que vocês acham, meninas? Precisa de bolsas! Não posso acreditar que esquecemos delas! Tive a melhor ideia! Vou precisar da minha escova de dentes! A embalagem plástica é exatamente o que estou procurando! Vou mergulhá-la no glitter! Tem que passar em toda! Giro até que esteja coberta! Acho que é isso! Uau! Olha esse brilho! É tudo que uma boneca poderia querer! Curtiu? Uau! Não se preocupe! Vou pegar uma bolsa pra você! Espere aí! Ei! Devagar! Vai com calma! Ufa! Estou pronta! Uau! Que linda! Fica bem com sua roupa! Tudo se resume à combinação! Bonita, né? Amei! Essas garotas estão prontas pra ir à cidade! Vou usar as duas! Então o tempo acabou! Deixa eu ver suas bonecas! Acho que você vai se impressionar! Uau! Ficaram fantásticas! Amei seu cabelo! E é útil se você ficar com fome! Minha nossa! Aqueles sapatos! E Sonic, o que posso dizer? Você está me surpreendendo! O corte de cabelo tipo Bob? Garota, você está arrasando! Eu quero aquela bolsa! Os tênis são adoráveis! Adoro o contraste das cores! Uau pra tudo! Mas eu não sei qual boneca é a melhor! Escolhe eu! Você sabe que é minha boneca! Pessoal, vou precisar da ajuda de vocês! Quem tem a melhor boneca? Escreva nos comentários abaixo! Eu sei! É uma pergunta difícil! Olha só você! Está tão suja! Precisamos te limpar! Aguenta aí! Tem um vazamento! Eu poderia usar como chuveiro! Que sensação boa! Não se preocupe! Não me esqueci de você! Só preciso pegar algumas gotas! Isso chega! Vamos remover essa sujeira! Você vai ficar como nova! Às vezes, todos precisamos de um agrado! Pode ficar à vontade! Aqui, uma escovinha de dentes! Paradinha! Abra o bocão! Logo você terá um sorriso de Hollywood! Vou precisar de óculos de sol para te olhar! Esses dentes estão brilhando! Agora é minha vez! Uh! Isso é tão relaxante! Isso que é vida! Você está curtindo? Então, o que vamos fazer, boneca? Hum! Acho que precisamos dar um jeito no seu cabelo! Está um pouco sem graça! Não se preocupe! Já sei o que fazer! Sou especialista em fazer penteados! Ah! Essa foi culpa sua! Vou tentar de novo! Parece que você foi arrastada por dentro de um arbusto! Isso é tão irritante! Ahem! Tão bom te ver, querida! Deixa comigo! Uou! É pra minha boneca! Ah! Ok! Vou precisar de algumas ferramentas especializadas! Onde estão? Aham! Isso é o que eu preciso! Isso pode ser complicado! Não se mova! Primeiro vou precisar de uma tigela! Depois vou adicionar água! E então um pouco de corante alimentício! Vou misturar até que seja uniforme! Parece bom! Onde está minha cliente? Vou mergulhar os cabelos da boneca na água! A temperatura está bem? Oh! O que eu estou falando? Você é uma boneca! Vou deixar a água encharcar o cabelo! Depois vou espremer o cabelo para remover o excesso! Agora precisamos secá-lo! Uou! Essa cor realmente ficou bem em você! É tão bonita! Está pronta? Uou! Você está tão diferente! É! Você ainda precisa me pagar! Ah! É mesmo? Aceita balas? É por isso que não trabalho com crianças! Que sensação incrível! Me sinto outra pessoa! Uou! Olha aquele cabelo! Você gostaria de um novo visual? Quando foi a última vez que usou shampoo? Hum... O que eu vou fazer? Só um minuto! Talvez eu possa usar isso! Vale a tentativa! Vou colocar minha boneca sobre a mesa! Então vou cortar o cabelo dela! Uau! Você ficou ótima com o cabelo curto! Hum... O visual careca não ficou bem pra você! Vou costurar os fios através da cabeça da boneca! E posso usar cores diferentes! Vai ficar um visual mais marcante! Agora vou cortar o excesso dos fios! E daí vou fixar a cabeça de volta! Uau! Eu queria ter um cabelo assim! Você está incrível! Estou com inveja! E a Ava também! Hum... Hum... Esse creme de chocolate é delicioso! Experimente! Ah não! Eu derramei tudo em você! Me desculpe! Precisamos te trocar! Felizmente eu tenho essa mala com roupas a mais! Estou preparada para todas as situações! O que você acha? É fofo, né? Vamos! Experimente! Você vai amar! Uau! Ficou incrível! Embora você fique bem em qualquer roupa! Mas você é muito chique! Deveria estar nas passarelas! Uau! Estou sem palavras! E o gato com um acessório! Um belo toque! Que tal algo mais casual? É ideal pra visitar os pontos turísticos! Glamurosa, mas casual! Vai sair com as garotas? Essa roupa diz que você está pronta pra se divertir! Você vai ser a alma da festa! Se joga, garota! Uau! Olha todas essas roupas! É melhor do que o meu guarda-roupas! Acho que precisamos comprar alguns vestidos novos pra você! É hora de ir as compras! E que pouca vergonha! Ops! Desculpe! Eu não sei pra onde olhar! Relaxa! Ela está coberta! Ei! Eva! Pss! Posso pegar emprestado? A meia! Está atrás de você! Eu recém pintei as unhas! Por favor! Eu preciso muito! Tá bom! Pegue! Isso é tão nojento! Obrigada! Isso vai resolver! Primeiro eu preciso cortar a ponta da meia! Assim! Agora vou cortar um pequeno triângulo em ambos os lados! Ficou bom! Quer experimentar? Uau! Ficou ótimo! Eu queria ter um vestido assim! Obrigada, Eva! Hã? Não consigo te ouvir! Hum! Deixa pra lá! Ah! Nghê! Ah não! O que eu fiz? Deixa eu ver isso! Me desculpe! Você pode me perdoar? Somos especialistas em arte, querida! Não se assuste! Ficamos sabendo do sapato! Hum! Eu amei a originalidade! As pinceladas são únicas! Eu já vi melhores, mas ainda assim, está ok! Eu sei que você está impressionada! E você? Hum! Não tenho certeza! Como é que é? Ah! Eu gostei! Agora sim! Quero que fique perfeito! Tive uma ideia! Preciso de uma tigela com água e vou adicionar esmalte nela! Vou usar cores diferentes! Quero que fique incrível! Isso deve ser suficiente! Agora vou mergulhar o sapato nela! Vou movê-lo pela água! Quero pegar todas as cores! Uau! Olha isso! Minha boneca tem sapatos customizados! Uau! Um trabalho requentado! As lojas de moda em Milão ficariam com inveja! Nós vamos levá-lo! Hã? Ela mergulhou o sapato em esmalte? Se fazer arte é fácil assim, eu quero tentar! Só preciso achar um sapato! Vamos lá! Onde está? Vou dar uma olhada online! Não tenho grana pra nenhum desses! Tudo é muito caro! O que eu vou fazer? Já sei! Tenho minha reserva de emergência escondida! Acho que algum ratinho deve ter passado aqui! Oh! Por que isso sempre acontece comigo? Agora o que eu vou fazer? Talvez tenha um pouco de dinheiro aqui embaixo! Uma pistola de cola quente e canetas! Isso vai ser útil! É hora de ser criativa! Vou começar deslizando um balão sobre o pé da minha boneca! Isso vai impedir que os pés fiquem sujos! E até parecem meias! Vou aplicar cola no balão! Esse vai ser o meu molde! Depois preciso de um pedaço de espuma! Vou desenhar o contorno de um pé! Então vou recortá-lo! Agora posso colorir! Vou fazer um efeito de arco-íris! E usar cores diferentes por todo ele! Uau! Ficou incrível! Vou aplicar cola em um lado da espuma! Então vou fixar o molde de cola nela! Uau! Botas artesanais! Mas ainda não terminei! Vou usar um corretivo pra colorir a cola! Vou fazer pequenos pontos com a caneta! Ficou tão legal! E eu fiz tudo sozinha! Espero que a minha boneca curta! Vamos experimentar! Elas servem perfeitamente! Uau! Ficaram incríveis! Você ficou tão moderna! Você tem um talento, Nato! Uau! Olha isso! Me diz que não estou tendo alucinações! Nós descobrimos um gênio! Onde vocês estão indo? Preciso ver essas botas! Ei! O brabo! Seu trabalho é incrível! Obrigada! Eu nunca vi algo assim antes! Isso é pra mim? Espere! Você quer comprar as botas? Mas elas não estão à venda! São da minha boneca! Mas podemos te deixar famosa! Eu só quero que minha boneca seja feliz! Vamos sair daqui! Estamos tão lindas! Espere! Você vai precisar de um telefone também! Eu comprei isso pra você! Agora podemos trocar mensagens! Isso foi rude! Você deveria ser mais agradecida! Vamos tentar de novo! Só segure a escova! Preciso achar um jeito de fixá-la! Obrigada, mãos misteriosas! Isso é difícil! Vai demandar muito planejamento! As mãos da minha boneca são tão pequenas! Talvez eu... Eu posso desenhar uma bolsa! Isso vai ser muito legal! É horrível! É horrível! Ficou sem graça e simples! Preciso recomeçar! Foco, Eva! Eu sei que consigo! Já tá ficando melhor! Preciso de uma alça de corrente! Uau! Maravilhosa! Eu deveria ser designer! Sou genial! Preciso de um pouco de espuma dourada! Vou cortá-la em forma de cruz! Agora eu preciso remover o papel do adesivo! Vou dobrar as laterais pra cima! E pressioná-las! Então posso dobrar a parte maior sobre elas! E eu tenho uma bolsa! Tudo que eu preciso é da corrente! Uau! Eu usaria isso! Aqui está! É bem o que você precisa! Podemos guardar todas as suas coisas dentro dela! Tem tanto espaço! Você nunca vai ficar sem seu telefone! Ou sem a escova de cabelo! Parece que cabe tudo dentro! Uau! Você está incrível! Preciso tirar uma foto disso! Essa eu vou postar com certeza! Sorria! Estamos ao vivo! Você tem uma mensagem pros seus fãs! Oi! Cuide pra pegar meu melhor ângulo! Sai da frente, moça! Estou falando com a boneca! Desculpe por isso! Ei! Você pode sair da filmagem? Isso é muito humilhante! O que eu fiz? Agora é minha chance! Vou pegar isso! É exatamente o que eu preciso! Preciso ser rápida! Não quero que a Eva perceba! Vou começar cortando esse retalho! Eu amei as cores! Agora preciso de um zíper! Vou aplicar cola em cada lado! E então fixar a espuma de glitter nele! Depois preciso moldá-lo! Vou dobrar assim! E então colar em um pedaço de cartolina! Vou cuidar pra que fique seguro! Vou colocar cola nas beiradas! Ainda bem que tem uma mão firme! Isso deve ser suficiente! Então vou colar mais espuma nele! Eu não quero nenhuma fresta! Vou fazer o mesmo com o outro lado! Agora vou cortar o retalho na mesma forma! E então colá-lo na espuma! Depois preciso colocar duas pequenas gotas de cola em cima! Assim! Vou colar um pequeno pedaço de tecido nele! E no lado sem o retalho! Minha boneca tem uma mochila! Aqui está! Isso é pra todas as suas coisas! Uau! Eu queria parecer com você! Podemos acelerar isso? Onde é ele que comprou aquela mochila? Está linda! Obrigada! É linda, né? Eu adorei! Espere! Aquele é o meu vestido? O quê? Não! Não tem vestido aqui! Eu só... Conversamos depois! É melhor eu ir pra aula! Uou! Veja isso! Isso que eu chamo de uma casa de bonecas! Eu poderia fazer uma melhor do que essa! Com certeza eu vou me inscrever na competição! Ei! Sai da frente! Quero participar do concurso! Solta! Cuidado! Ah! Não! Vejo o que você fez! Eu? Eu só queria a caneta! Ah! O que aconteceu? Ai! Está doendo! Tira isso de cima de mim! Que lugar é esse? Uh! Dei uma olhada! Posso usar isso na minha casa de bonecas! Hum! Por onde devo começar? Quero que fique perfeita! Vou começar forrando as paredes da caixa com folhas de papel colorido! É rápido e fácil! Uau! É tão colorido! O que você acha? Eu sei! Você adorou! Tenho talento pra design! O que há de errado com a Britney? Ela já começou a trabalhar? Sim! Eu sei! É impressionante! Não há problema em sentir inveja! Preciso de inspiração! Hum! Não! Não curti! Uh! Isso parece bom! Agora é só esperar! Uhul! Adoro essa parte! É tão bonita! Adorei! Vamos! Dê uma olhada! Tem tudo o que você precisa! Não? Você não gostou? Não tem problema! Posso resolver isso! Só precisa de um pouco de ouro! Sempre soube que você gostava de coisas chiques! Isso vai transformar o visual! Corto as folhas no tamanho certo e coloco nos quartos! O que você acha? Eu sabia que você ia gostar! Ah! Tô com muito sono! Você também tá cansada? Eu tenho que fazer todo o trabalho! Ah! Já sei o que fazer! Preciso fazer algumas alterações nessa cortina! Na verdade, preciso de alguns pedaços! Isso serve! Fiz uma cama de papelão! Depois, uso o tecido da cortina como lençol! Parece aconchegante! Assim, você pode tirar uma soneca! Hum! A casa tá um pouco vazia! Precisa de móveis! Bons sonhos! Hum! Essa é uma boa ideia! É exatamente disso que precisamos! Tenho um plano! Vamos! Olá, Kendall! Hum! O que você tá fazendo? Quero aquele isopor! Posso pagar! Puxa! Pense em tudo o que eu poderia comprar com isso! Hum! Você está bem? Uou! Você é uma grande negociante! Mais dinheiro! Uou! Esse é o melhor dia de todos! Uhul! Isso tá ficando ridículo! Ah! Tô rica! Nunca fui tão feliz! Peggy! É seu! Até que enfim! Essa será a cama mais macia de todos os tempos! Corta um retângulo desse isopor! Agora preciso pensar na decoração! Dourada, é claro! Preciso de um pouco mais de glamour! Pressione esses alfinetes em outro pedaço de isopor! Parecem pérolas! Esse é o último! Agora preciso juntar tudo! Essa será a cabeceira! Preciso ainda de um cobertor e travesseiros! Uau! Ficou linda! Aqui parece ser um bom local! Agora coloco uma fita no telhado! Vai ser como cortina! Quero que você fique relaxando na cama! Acho que é isso! Durma com os anjos! Boa noite! Ah! Preciso disso! Já comi tantos doces! Meu dentista vai ficar muito bravo! Acorda! Quero dizer... Cacarucu! O quê? Já é de manhã? Tive um sono excelente! Hã? Cadê minha boneca? Hum... Acho que já sei! Ei! O que tá fazendo lá embaixo? Não me ignore! Vem aqui! Tá me ouvindo? O que você fez? Olha só pra você! Você tem chocolate no rosto todo! Precisamos limpar isso! Sem discussão! Não seja assim! Ok, já sei! Precisamos reformar essa banheira! Vou pintar toda ela com tinta dourada! Essa esponja fará uma textura legal! Depois de seco, coloco fita dourada! Uau! É tão linda! Quer dizer... É preciso tomar banho com estilo! Tem um vaso sanitário dourado pra combinar! Mas ele pode ser melhorado! Vou pintar o assento e salpicar com glitter! E depois colo uma fita dourada na caixa de descarga! Que tal uma corrente dourada? Nunca vi um banheiro assim! Estão prontos! O que você acha disso? Você merece o melhor! Vou colocar na casa! O vaso pode ficar aqui! E a banheira bem ao lado da cama! É o banheiro mais luxuoso que já vi! Vamos encher a banheira! Uh! Podemos usar isso! Vou despejar o refri na banheira! Quero bolhas! Acrescento balas de menta! Agora uma jacuzzi! Entre! Relaxe! Este é um momento só seu! Passei a noite toda sonhando com doces! Espere! Ah sim! Foi real! Que cheiro é esse? Qual é? Pare com isso! É nojento! O que você tem comido? Vou desmaiar! Garota! Você tem algum problema? Você precisa de uma ducha! Hum! Só tem um canudo! Mas isso não é problema! Puxo e dobro o canudo assim! Agora preciso de uma tesoura! Corto o canudo aqui! Farei outro corte abaixo da parte flexível! Agora vou colar os pedaços! Coloco miçangas vermelhas e azuis aqui! Agora preciso construir um banheiro! Fiz uma base com isopor! Cola o papel cartão ao redor! Depois posso fazer o assento! Tenho tudo o que você precisa! O chuveiro pode ser colocado na parede! E agora você tem um banheiro! Vamos deixar mais aconchegante! Ok! Entre aí! Você precisa de um bom banho! E de um pouco de privacidade! Foi tudo bem! Não está se sentindo melhor agora? Está com um perfume maravilhoso! Mas seu vestido ainda está coberto de chocolate! Não se preocupe! Vamos adquirir roupas novas! Adoro comprar roupas! Não há nada melhor! Que emoção! Vamos ver o que temos! Hum... Não sei não! Acho que devíamos tentar algo diferente! Alguma ideia? Espere! Podemos usar esse tecido dourado! Acho que está na hora de fazer um vestido personalizado! Coloco o tecido sobre a mesa! Fiz um molde no papel! Agora vou cortar o tecido pelo molde! Depois é só unir as peças! Foi mais fácil do que eu imaginava! Experimente! Uau! Você está em boa forma! Parece uma modelo! Você deveria estar em uma passarela! Hum... Refrescante! Ah não! Precisamos nos apressar! Você não se sente melhor? Uau! Que perfume maravilhoso! Nossa! Olha só aquela roupa! Podemos fazer melhor do que aquilo! Preciso pegar algo antes! Hum... Não está aqui! Onde estou? Esse não é o meu quarto! O que você está fazendo aqui? Uh! Preciso exatamente disso aí! Você quer a minha máscara? Tem mais na minha maleta! Legal! Obrigada! Hã? Não! Encontrei! Ah! Espere um pouco! Quanto eu te devo? Quanto? Quer saber? Fique com tudo! Tchau! Quem era? Está na hora de fazer um vestido! Oh! Está faltando mais uma coisa! Vou precisar disso! Você vai ficar muito estilosa! Vamos nessa! Primeiro corto as alças da máscara! Faço isso em ambos os lados! Depois corto a máscara! Exatamente no meio! Preciso de duas peças! Vou colocar lado a lado! Cola as duas e dobra assim! É muito simples! É uma saia tão bonita! Aqui está! Uau! E combina com essa blusa! O lenço é o complemento perfeito! Ótima escolha! Precisamos de um cabideiro pro seu quarto! Roupa nunca é demais! Você está linda! Adivinha o que tem aqui! Você precisa de um lugar pra sentar! É linda, não? Uau! Uau! Não! Pare! Não posso olhar! O quê? De onde veio isso? Uma cadeira! Está em ruínas? É... Eu diria que sim! Me dá! O que isso tinha que acontecer? Sinto muito! Espere! Que tolice é minha! Podemos cobri-la de dourado! Como não pensei nisso antes? Uma dobra aqui, outra ali e pronto! Ficou ainda melhor! Talvez isso tenha acontecido por uma razão! Uau! Ela completou a decoração! Sente-se no seu trono! O que você acha, Kendall? Hum... Deixa eu ver isso! Uau! É muito chique! Espere! Acho que posso fazer uma cadeira pra minha boneca! Já sei o que fazer! Colei essas esponjas! Agora espalhe o cola! Em todo este lado! Em seguida, dobro o tecido sobre a esponja! A cola vai firmar! Quero um trabalho bem limpo! Encubro este lado com um feltro preto! Agora posso virar! Farei o mesmo para o encosto e as laterais! Agora temos um sofá! Experimente! Parece muito confortável! E alguns acessórios pra você! São as pequenas coisas que personalizam! Você deve estar com fome depois disso tudo! Como um pedaço de bolo! Precisamos de algumas plantas! Que tal um quadro na parede? Eu prefiro os clássicos! E uma foto com seu namorado! Acho que estamos quase terminando! Uau! Isso é o que chamo de lar! Parece um palácio! Ei! Você se importa? Desculpa! Eu adorei o que você criou! É tão dourado! Sim! Era exatamente o que eu queria! E a sua casa de bonecas é... Diferente! De uma forma positiva! Veja! Tem algo acontecendo! Nós ganhamos! Parabéns! Uau! Tô tão feliz! Nós merecemos! Uau! Olha só isso, Barbie! É exatamente o que você precisa! Quer dizer, seu cabelo tá uma lástima! Ei! Tô bem aqui! O que estamos esperando? Bora raspar tudo! Não se mexa! Não vai demorar! Você vai ficar bonita, careca! Não faça isso! Abaixa essa máquina! Tarde demais! Você vai adorar! Eu sinceramente duvido! Uau! Sua cabeça é brilhante, hein? Minhas lindas madeixas douradas! Espere só até você dormir! Tô quase acabando! Pra que tanta crueldade? É sério? Ficou horrível! Odei! Agora vou precisar de uma agulha! Isso aqui vai te dar um cabelo novo! Vou enfiar a agulha na cabeça da Barbie! E o cabelo vai ficar no lugar certo! É igual extensão capilar! Tá indo bem! Confie em mim! Vai ficar maravilhoso! Não pode ser pior do que um cabelo raspado! Só é preciso ter paciência! Agora vem a última mecha! Começou! Uau! Ficou incrível! Nós precisamos de um pouco de cor! Vou passar esmalte rosa neste pincel de rímel! E depois vou aplicar no seu cabelo! Uau! Essa cor combina com você! Boa escolha! Sempre quis pintar meu cabelo! Mas o Ken gostava demais da cor loira! Acho que tá bom! Agora vou colocar os acessórios! Vamos começar pelos brincos! Que chique! Uau! Você ficou deslumbrante! Adorei! O que vem agora? Essa roupa vai ficar ótima! Combina com seu cabelo! Estou me sentindo tão fashion! Você... Você entende mesmo de moda! Conheço outra pessoa que vai gostar! E você? Uau! Você está linda! Vocês dois formam um casal adorável! Fiquei até emocionada! Beijem! Nem precisa pedir! Ah... Eu tenho namorado! Não! Ainda não escovei os dentes! Dá pra ver! Vai acontecer! É como um conto de fadas! Uau! Você tem um boneco? Credo! Eles estão se beijando! Você sempre estraga tudo! Tem uma coisa pra você! Aproveita! Que garoto nojento! Enquanto a você... Au! Que pancada! Quer dizer... Ah... Ele caiu! Uhul! Olha! Você sabe voar! Mais alto! Mais alto! Ui! Tão legal! Sempre me divirto a beça com você! Eu não ganho o suficiente pra isso! Ei, menina! Encomenta pra você! Sério? Pra mim? Falta logo, Barbie! Ei! Fique à vontade! Missão cumprida! O que será, hein? Aqui não tá escrito de quem é! Hum... Intrigante! Bem! Vamos abrir! Olá! O quê? O que é isso? Você tá vendo mesmo que eu? Uau! O que é isso? Sou sua nova boneca! Você é assustadora! Isso sim! Espera! Que estranho! Ela imita tudo que eu faço! Hum... Peraí! Na verdade é divertido! Ih, um pouco chato! Ok! Vamos improvisar! Sei dançar também! Veja só esses movimentos! É... Deixa pra lá, Barbie! Crystal! Agora é a minha vez! Não! O que você tá fazendo? Toma isso! Ei! Para! Uau! Não consigo ver! Tô no comando agora! Por que você tá fazendo isso? Era eu o tempo todo! Quê? Como? Volte aqui! Ah! Que cara malvado! Tchau! 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 Você tá bem? Já estive melhor! Vamos esquecer disso! Me desculpe! Agora temos que te limpar! Vai ficar tudo bem! Por favor, rápido! Tô fedendo! Hum... Precisamos espremer essas espinhas! Uau! Que monte de meleca! Essa é das grandes! Que nojo! Mas estranhamente viciante! Eca! Precisamos de um produto bom! Nunca acaba! Obrigada por fazer isso, amiga! Significa que você gosta de mim! É um prazer, boneca! Hum... O que passa agora? Já sei! Vou precisar dessa pasta de dente! Vou aplicar no seu rosto! Sua pele vai ficar brilhando! Sério? Que sensação boa! Peraí! Uh... É de menta! Você merece sempre o melhor! Esse pó dourado vai deixar tudo mais brilhante! Você tá me deixando mimada! Nunca me tratei tão bem! Isso é bom demais, sabia? É como um dia de spa! Pelo menos sim, minha... Não! Já posso começar a esfregar! Quietinha! Isso vai tirar a lama! As cócegas! Como você se sente agora? Ah, sim! Que coisa boa! Tô adorando! Ah! Me sinto tão relaxada! Você tá radiante! Agora vou arrumar seu cabelo! Que tal dois coques? Hum... Tá faltando alguma coisa! Vou pegar um casaco novo! Bem melhor! Uau! Tô me sentindo linda! Cuidado, meninos! Vou roubar seu coração! Adorei meu look novo! Que bom gosto você tem! Oh my god! Você tá fabulosa! Fiquei até com inveja! Preciso tirar uma foto! Faço uma pose! Você arrasou! Vamos dar uma olhada! Uau! Preciso postar essas! Uau! Que maravilhosa! Não pode ser! Veja quantas curtidas! Preciso de um Valley Night! Prepare-se, Hollywood! Tô chegando! Vou virar uma estrela! Todos os meus sonhos estão se realizando! Ninguém vai me deter! Tá na hora de dormir! Você precisa do soninho e da beleza! Você também! Feche os olhos! Durmam bem! Agora é o meu momento! Vou ligar a TV! Hã? Oh! O que é isso? Faça um furo em uma bola! Uau! Depois pegue um pedaço de veludo azul! E um pedaço de tecido amarelo! Corte o tecido amarelo em formato de coroa! Cole no veludo e finalize com outros detalhes! Assim! Em seguida, cubra a bola! Bem legal, né? Uau! Gostei! O que será que ele vai fazer com isso? Tá na hora de operar! Vai doer! Até agora tudo certo! Espera aí! E a nova cabeça vai entrar! Que progresso! Pera aí! Fredo! Que barulho é esse? Ah! O que tá acontecendo? Espero que tenha gostado do show! Adoro dançar com vocês dois! Vocês são minha família! Hum! Família! Tô ficando tonto! Acho que vou vomitar! Pare de falar e dance! Ah! Pessoal! Vocês estão pensando o mesmo que eu? Você quer dizer... Quero um bebê! Oh! Sabia que você diria isso! Então... Vocês vão me largar aqui? Vamos lá! É preciso deixar tudo confortável! Vou colocar um pedaço de argila em cima da sua barriga! Depois um pedaço de filme plástico! Em seguida vou colocar mais argila! E cobrir tudo com cola! Preciso moldar direitinho! Acho que é suficiente! Agora é só deixar secar! Ficou perfeito! Vamos Barbie! Oh! É o bebê? Ah não! Acho que tá nascendo! Está pra lá! Não temos tempo a perder! Não acredito que isso tá acontecendo! É tão emocionante! Vou ser mamãe! A hora chegou! Continue respirando! É fácil dizer, né? O que tá acontecendo? Vai ficar tudo bem, querida! Tô vendo a cabeça! Tá vindo! É um lindo menino! Parabéns! Ele é tão bonito! Mas o quê? Esse filho não é meu! Ele tem os seus olhos, Barbie! Oh! Precisamos conversar! Você me deve algumas explicações! Ups! Me lasquei! Então... Eu preciso ir agora! O que é isso? Quer dizer... É noite! Por que brilhar tanto? Oh! Eu te acordei! Isso é tão irritante! Ok! Vou voltar a dormir! É isso! Preciso dar um jeito nisso! O que você está fazendo? É meia-noite! Olá! Preciso da sua ajuda! Você ligou? Preciso de cortinas! Maravilhoso! Eu tenho algumas amostras lindas aqui! Eu gosto dessa! Ok! Vamos medir então! É hora de começar a trabalhar! Isso não vai demorar muito! Bom! Tô tão cansada! Ei! Cuidado! Tudo pronto! O que você acha? Um bom trabalho! Você merece isso! É isso? Muito engraçado! Tanto faz! Aqui! O prazer é meu! O prazer é meu! Né-né! Agora posso dormir um pouco! Veremos sobre isso! Uau! São cortinas muito boas! Oh! Olá! Outra vítima! Oh! Vamos! Tô tentando dormir! Vejo essas cortinas! Essa é uma boa ideia! Mas eu não tenho nada tão chique! O que eu posso fazer? Hum! Eu poderia usar este cobertor! Vou começar colocando o cobertor em uma superfície plana! Agora dobro uma borda! Continuo dobrando sobre a mesma dobra! E assim construo diversas camadas! Ok! Vou unir aqui no meio! Preciso fazer um furo no tecido! Ah! Ficou tão fofo! Agora preciso amarrar tudo junto! Passo este cordão pelo buraco! E pego a ponta do outro lado! Em seguida, abro o tecido! Acho que tá pronto! Vamos pendurar! Isso deve bloquear a luz! Espere! Ei! Isso não é justo! Bem! Bom dia! Não consigo largar este livro! Isso vira o jogo! Uau! Ficou tão bom! Oh! Tô tão entediada! Deve ter alguma coisa pra fazer! Veja isso! Uau! Olá! Preciso fazer um pedido! Que ótimo serviço! Aqui está! Isso é bem o que eu queria! Isso é perfeito! Hã? O que é isso? Deixe pra lá! Mas eu posso esperar pra usar isso! Agora tenho minha boate particular! Bem legal, hein? Uou! É incrível! Uau! Dá uma olhada! Também posso fazer parte desta festa? Ahn... Não! Uhul! Mas... Isso é muita maldade! Espere! Não está funcionando! Já sei! Ei! Eu tenho isso! Vai ser mágico! Vou remover a tampa de uma caixa de leite! Em seguida, corto estrelas e forro o interior com papel! Um pouco de tinta e estou pronta pra festa! Só preciso usar os melhores movimentos de dança! O que acha? Eu até tenho uma lâmpada! Vou colocar a caixa sobre a lâmpada e podemos festejar! Uau! Vamos! É muito legal! Amei! É tão bonito! Uau! Parece bom! Ashley? O que você está fazendo? Shhh! Estou tentando me concentrar! Isso é tão difícil! Legal! Vamos! Não! Eu perdi! O que é de errado? Certo! Isso parece divertido! Eu queria poder jogar! Ashley! Posso jogar? Você? Sério? Claro que não! Eu já devia saber! Tudo bem! Uau! Ai! Isso doeu! Pode falar mais baixo? A Jennifer está ligando! Oi, garota! Agora é minha chance! Eu tenho treinado para isso! De mansinho... Peguei! Preciso ser rápida! Vou contornar o controle! Parece que ficou bom! Não preciso mais disso! O crime perfeito! Ok! De volta ao meu jogo! Ela não suspeita de nada! Agora preciso terminar isso! Vou começar recortando! Fica mais fácil cortar o papelão em quatro! Não preciso disso! Vou colocar cola ao redor da borda! Agora cola essa tira de papelão flexível na borda! Pressiona um pouco! E continuo modelando na posição! Agora coloco outro modelo de controle por cima! Parece bom! Mas ainda não acabei! Agora está pronto! Finalmente! Sou uma jogadora! Uau! Isso é tão legal! Tudo que eu preciso é da minha imaginação! Que jogo! Uau! Foi por pouco! Vamos! O que você está fazendo? É apenas papelão! Mas pelo menos ela está feliz! Sim! Eu ganhei! Uau! Você viu? Bom trabalho! Ok! Vamos tentar de novo! Ei! Aquele é o Chris? Uau! Ele está na Itália! E parece bem! Eu deveria postar as minhas fotos também! Talvez ele curta elas! Vou garantir de fotografar o meu lado bom! Vou ficar tão fofa! Ok! Vamos dar uma olhada! O quê? Eu pareço bem! Mas no fundo... Não posso postar isso! Vamos tentar um ângulo diferente! Não! Não! Ah! Já sei! Vou fazer uma ligação rápida! Olá! Minhas selfies são trágicas! Faça alguma coisa! Até daqui a pouco! O que ela está fazendo agora? E agora eu espero! O que ela está fazendo agora? 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 Tudo pronto! Passe o dinheiro! Divirta-se! Isso é exatamente o que eu preciso! Uau! É perfeito! Eu sempre quis viajar! São tantas as opções! Pisa! Sorria! Essas parecem incríveis! Uau! Veja quantos likes! Não sou tão popular! Ela é tão sortuda! Eu também quero fazer isso! Hum! Tenho uma ideia! Posso usar esse papelão! E ver o mundo sem sair do meu quarto! É hora de ser criativa! Primeiro preciso desenhar uma moldura! Agora corto! Vou colar a moldura no papelão! Pressiono bem para ter certeza de que ficou firme! Eu corto uma pequena tira de papelão! E cubro com cola! Agora colo horizontalmente no quadro! Vou colar outra tira na vertical! É tipo uma moldura de janela! Também fiz algumas persianas! Agora vou pendurar aqui nessa parede! Este parece ser o local perfeito! Ah! Paris! Hum! Prefiro as montanhas! E a Itália? Vou tirar uma foto rápida! Uau! Ficaram ótimas! Gostaria de poder fazer uma transformação em sua boneca? Como você acha que essa dupla se saiu? Não se esqueça de compartilhar este vídeo e de se inscrever para nunca perder a diversão! Não se esqueça de compartilhar este vídeo e de se inscrever para nunca perder a diversão! Não se esqueça de compartilhar este vídeo e de se inscrever para nunca perder a diversão!